Pessoal, vamos falar sobre o áudio do André Esteves, que vazou, que tem algumas informações bem interessantes. Ele não tem nenhuma grande novidade, o pessoal está fazendo um escarcel em cima disso, porque o áudio é levemente favorável ao Bolsonaro. Ele está fazendo um escarcel, não, esse cara que foi preso pela Lava Jato, se acha dono do mundo, não sei o que lá, dono do Banco Central. Vamos entender esse assunto, o que foi que saiu realmente de informação, e se isso tem alguma relevância. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por gosto de cocada boa no duplo sentido e shampoo renegado do Xandão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, quem é o André Esteves? O André Esteves é meio que um gênio dos investimentos, um cara que começou de baixo, criou um banco há algum tempo atrás e fez muito sucesso, o BTG Pactual e coisa tal, inclusive junto com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes também estava nessa iniciativa aí, ele ganhou muito dinheiro e coisa tal, ficou bastante conhecido aqui no Brasil, tem um bom nome no mercado, mas lógico, não é nem de longe o maior banco, o maior banqueiro aqui do Brasil, vocês sabem, o Itaú, lá da família Setúbal, tem o Bradesco, tem hoje corporações enormes nessa área, de qualquer forma, ele é um cara que tem uma boa influência no mercado. E o que aconteceu no final das contas? No dia, na quinta-feira passada, dia 21 de outubro, ele teve uma palestra de um evento que ele dá lá no BTG, que é, o nome do evento é, não importa, é um evento que ele dá lá, é uma palestra, ele vai lá e fica falando para o pessoal, muitos filhos de empresários, filhos de outros banqueiros e coisa e tal, é uma palestra para gente jovem e coisa e tal, então, um dos jovens que estava lá gravou a palestra inteira e vazou para a imprensa essa palestra e é por isso que a gente teve acesso a isso daí, né? Em tese, a palestra seria interna, é uma coisa que não é para ficar pública, ninguém poderia gravar, mas você sabe como é que são essas coisas. Hoje em dia, é muito fácil você gravar qualquer coisa, qualquer celular aí consegue gravar esse tipo de coisa. A palestra inteira tem aqui um áudio aqui de uma hora de áudio, mas os pontos principais estão destacados aqui na matéria e vale a pena a gente dar uma passada por eles para ver, afinal, o que ele falou de tão significativo. E eu adianto para vocês que ele não falou nada demais. Contou um pouco de vantagem, isso é normal, o cara está dando palestra, está falando para a garotada, quer mostrar que é um pouquinho melhor do que é de verdade, mas é aquele negócio, não estou dizendo que o cara não tenha poder, não, ele tem, tem dinheiro para caramba, se tem dinheiro, automaticamente tem poder, né? Mas o fato é que não é essa coisa toda, né? Então, por exemplo, ele conta aqui, eu vou seguir mais ou menos aqui a reportagem, até para não me perder, ele conta aqui que, ah, eu achei que a gente meio que caiu juros demais na pandemia, oh, meu Deus, todo mundo achou isso, pô, 2% de juros estava realmente muito baixo, o juros durante a pandemia realmente foi um valor muito baixo mesmo, não é novidade nenhuma isso. E aí ele falou assim que recebeu um telefonema do Roberto Campos Neto, né, que é o diretor do Banco Central, falando sobre o que ele achava, não sei o que lá, e olha só, esse pessoal se conversa, gente, olha só, não tem tanta gente no mercado financeiro do Brasil, não, esse pessoal todo se conversa, bate papo entre si, é verdade isso, acontece, não tem nenhuma grande novidade nisso daí, né? E daí ele não falou nada, a impressão que dá, ah, se você pegar as matérias aqui, por exemplo, o antagonista fala que o André Esteves é o dono do Banco Central, não sei o que lá, ele que manda, não sei o que lá, caramba, o pessoal pediu uma opinião para ele, ele não falou nada demais, pelo que ele está dizendo aqui, e pronto, não tem nada disso, não tem, é evidente que esse pessoal conversa entre eles, né? E eu acho que já baixou demais, ele falou, acho que a gente se achou inglês demais, levamos esses juros para 2%, que eu acho que é um pouquinho fora do preço, coisa e tal, enfim, ele falou com o cara lá, mas olha só, mas todo mundo sabia disso na época, tinha um monte de gente criticando isso abertamente, que estava abaixo demais dos juros e coisa e tal, meu amigo, não tem nada demais nesse troço aí, né? Da minha parte, eu como libertário, eu acho que esse negócio de ter juros de Banco Central, essa coisa é uma idiotice, real, quem se importa com isso? O negócio é a moeda de verdade, mas enfim. Outra coisa que ele falou aqui, para quem não sabe, o secretário do Tesouro do Ministério da Academia acabou de renunciar com mais 3 outros, não sei o que lá, eu atrasei um pouquinho na palestra, né, porque o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que eu achava, né? Aí eu falei, pô, Arthur, eu vou dar uma palestra agora à tarde, se quiser dar um pulo aí, mas não está legal não, né? Ou seja, falou também o que eu falei aqui, é lógico que não foi uma coisa boa, esse pessoal todo pedindo emissão, evidente, a gente sabe o que aconteceu, a disputa entre a ala política e a ala econômica, o que está acontecendo só é isso aí, é disputa política, não é nada demais. E o fato do presidente da Câmara ter ligado para ele, não tem nada demais. O presidente da Câmara, ligado ao Bolsonaro, ele quer saber justamente de uma fonte independente se tem algum problema muito mais sério do que ele sabe nessa história, né? É isso que ele estava fazendo, é isso que está acontecendo. Provavelmente ligou para outras pessoas também. É verdade que o pessoal do antagonista falou que não ligou, não, porque não ligou para XP. Porra, quem é XP, cara? XP é uma merda qualquer aí, só que é ligado para o pessoal do antagonista. É, tinha que ligar para a Betina. Não, o Arthur Lima vai ligar para a Betina para saber se tem alguma coisa. Pô, aí ligou para quem ele queria, pô. Quando você está numa posição e você quer tomar decisão com base em alguma coisa, você liga para as pessoas que você confia, é natural isso. Enfim, lógico, né, a esquerda está ficando puta com isso daqui. O antagonista, o Brasil 257, não vaza áudio, como ele influi na Câmara, no Banco Central. Agora mesmo, você bater papo pelo telefone é influenciar, viu? Na verdade, por que eles estão putos desse jeito? Por que a esquerda está arrancando a calcinha pela cabeça? Porque, vocês vão ver mais para frente, o depoimento dele é levemente favorável a Bolsonaro. Levemente, não é nada assim, lamber as bolas do cara, não. Mas é levemente favorável ao Bolsonaro. Então, é por isso que esse pessoal está chiando desse jeito, né? Aí, teve aqui a discussão do Banco Central Independente. Foi importantíssimo conversar com o ministro do Supremo, explicar a coisa e tal. E, de fato, passou a autonomia do Banco Central no Supremo, o que é uma coisa boa. E, daí, ele explicou o argumento que ele usou para o ministro. Pô, olha só, o senhor sabe que o Banco Central Independente tem nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha e na Inglaterra, né? Não tem na Venezuela e na Argentina. Até tinha, mas a Cristina Kirchner revogou no primeiro ano de mandato. De que lado a gente deve estar nessa história, né? É verdade, né? De novo, eu acho que o Banco Central não devia nem existir. Do ponto de vista libertário, o Banco Central já é um erro por si só. Mas, uma vez que ele existe, uma vez que está dessa forma, é evidente que é bom ele ter autonomia. Estar ligado diretamente ao político é uma coisa sempre ruim. E, veja, autonomia não é essa coisa toda também, não, tá? Porque, por exemplo, o que significa autonomia? Vamos supor que, por hipótese, o Lula ganhe na eleição de 2022. O atual presidente do Banco Central vai ficar mais dois anos ali. E, só então, o Lula vai poder trocar ele e botar outra pessoa lá, que também vai ficar quatro anos. Ou seja, vamos supor que em 2026 o Lula saia entre uma terceira pessoa, vai ter que aturar o presidente do Banco Central do Lula durante um tempo. Mas esse tipo de coisa, no final das contas, é uma coisa positiva, porque você mantém a estabilidade, né? Enquanto você não atrela a mesma instabilidade da política com a instabilidade também na condução do Banco Central. Então, beleza. De novo, ele está dizendo que ele convenceu o pessoal do STF todo? Não, ele deu um argumento para o cara. O pessoal perguntou, ele explicou para o pessoal o que é. Isso faz, isso é influir, isso é alterar os rumos, é comandar o país como o pessoal quer fazer. Lógico que não. É conversar, é pegar informação, como deve ter um monte de gente que pega informação com ele, com outras várias lideranças que tem aí no mercado financeiro e nas indústrias, no comércio e em um monte de outro lugar, né? Enfim. Aí ele continua aqui, ah tá, aqui o nome da palestra é Future Leaders, com os filhos de grandes empresários e coisa e tal. Alguns dos presentes gravou o áudio, né? Sempre tem aquele filho de empresário, petista, né? A gente sabe como é que é, normal. E daí o pessoal falando aqui sobre os... Ah, pois é, aí vem o ponto que eu acho que na verdade foi o que incomodou o antagonista, incomodou o Brasil 247. Isso aqui, meu amigo, não quer dizer nada, cara. Ele conversou com um monte de gente, é, ele conversa com um monte de gente. Um monte de gente conversa com um monte de gente, você nem fica sabendo. É isso aí mesmo que acontece. Enfim, é... Nas eleições ele falou assim, olha, se o presidente Jair Bolsonaro ficar calado é o favorito. Ou seja, é exatamente o que eu falo pra vocês. O Bolsonaro é o que tem mais chance. Agora, acabando a pandemia, a tendência é melhorar a situação pra ele em termos de popularidade. Se a economia seguir bem do jeito que tá, não tem problema. Ele já é visto como um cara de centro. Ele não tem feito nada de extremo. Embora a imprensa coloque ele como um cara extremista, ele não é extremista, ele não fez nada de extremista, ao contrário. Ele tá se portando como centro-direita, como é o correto. E aquilo que eu falei, né? A tendência agora, chegando na eleição, é os dois imbicarem pro centro. E o que ele fala aqui é exatamente isso, olha só. Ele fala aqui, se o Bolsonaro não será reeleito, se ficar malucão. Ou seja, se começar a fazer muita besteira. É isso aí, né? Não tem jeito, né? E Lula, muita esquerda, também não vence. Ou seja, se o Lula pegar um Meirelles, colocar na fazenda... Ou seja, o que ele tá falando aqui? Se o Lula for pro centro, tentar jogar pro centro, manter só as declarações de esquerda, mas caminhar politicamente para o centro, ele passa a ter uma chance. A gente sabe que essas duas coisas vão acontecer, tá? Bolsonaro vai pro centro e Lula vai pro centro também. A questão toda é que justamente com essas duas figuras indo pro centro, o centro fica esmagado ali, acaba esmagando o pessoal. Ele diz aqui que ele preferia, ele diz que Dória tá fazendo um excelente governo em São Paulo. Pro pessoal rico de São Paulo, pode estar fazendo um excelente governo mesmo, né? O cara pode ficar em casa tranquilo, não tem problema, duvido que alguém multe ele por não usar máscara, esse tipo de coisa. Agora, pra população em geral, não tá, não. De qualquer forma, ele deixa claro que o leite é um produto eleitoral com mais novidade, coisa e tal, aquela coesição toda, né, de coesição identitária, LGBT, coisa e tal. E eu concordo com ele, eu falei pra vocês já isso, que eu acho que o leite tem mais chance que o Dória, porque justamente ele pega uma parte dessa galera do progressivismo, que é realmente uma coisa importante, né? E o que ele fala aqui, Lula muito à esquerda não vence, e o que eu falo também, Lula não vence, ponto final. O grande risco que tem, ele fala aqui botar o Meirelles e coisa e tal, o Kassab de vice, não, o grande risco que tem é ele botar um Kassab na cabeça de chapa, e ele como vice. Esse é o grande risco. O Lula na cabeça de chapa não ganha, porque não só o pessoal vai associar ele muito à esquerda, como vai ter o problema da corrupção. O pessoal vai levantar muito isso daí, né? Então, ou seja, você vê que no final, o que ele fala aqui é que Bolsonaro é o favorito pra 2022, o que é óbvio, qualquer um sabe disso. Ah, não, mas tem pesquisa, se você for aqui no Twitch, tem o pessoal da esquerda arrancando a calcinha pela cabeça aqui, não, mas tem pesquisas, não sei o que lá, dizendo que Lula já ganhou a eleição com 300 mil por cento de votos e não sei o que lá. Eu não vou achar agora. Tava aqui no Twitter uma menina descabelando, botando as pesquisas do Lula pra dizer como assim Bolsonaro é favorito, não existe isso, não sei o que lá. Mas, gente, é óbvio que é favorito. Todo mundo sabe que essas pesquisas são altamente suspeitas, mas, principalmente, pesquisa um ano antes da eleição não quer dizer nada. E a coisa vai mudar muito até lá. E Bolsonaro tem a máquina pública. Aqui no Brasil, nunca um candidato perdeu com a máquina pública na mão. O candidato que tá com a máquina pública, se ele quiser reeleger, ele reelege. A questão toda é se ele vai ter coragem de usar o troço mesmo. Mas se ele quiser reeleger, ele reage. E o Bolsonaro não está numa situação ruim, não. Acabando a pandemia agora, a economia recuperando, e essa é a grande questão, se ele vai conseguir recuperar, se a economia não vai ficar nessa merda, se a economia vai manter uma estabilidade boa aí, não vai vir hiperinflação, esse tipo de coisa. Se ele não fizer nenhuma merda daqui até 2022, se a economia não piorar muito, é favorito tranquilo, né? E é por isso que o pessoal tá fazendo esse escarcel todo nessa conversa, porque a conversa não tem nada de mais. O pessoal conversou com ele, o pessoal conversa com um monte de gente, com o Paulo Skaff, com o pessoal, com o próprio Meirelles, com um monte de gente, não tem essa. Enfim, final das contas, é isso daí. Você quer saber se o cara tem poder em Brasília? É lógico que ele tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder, meu amigo, não tem outra. Agora, acha que isso aí faz alguma diferença no final das contas? Não, não faz diferença nenhuma. No final das contas, o pessoal tá chateado com ele, porque ele disse que Bolsonaro é favorito pra 2022. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.